Oi gente, boa tarde. Eu sou a Milana Oliveira Santos do segundo ano 1 do STA e eu vim abordar hoje um pouquinho sobre o tema da pandemia, né? Só que eu vim mostrar a minha perspectiva de acordo com esse tema. Então, como eu me sinto sobre o que tá acontecendo no mundo? É o seguinte, eu tô a todo momento em estado de alerta e também eu tô sentindo que eu tô muito protetora com tudo. Eu tô sempre achando que vai acontecer alguma coisa ruim e esse sentimento tá me deixando meio abalada. E esse caos que tá acontecendo no mundo tá me fazendo pensar sobre muitas coisas que eu achei que tivesse pouca relevância. Só que nesse momento de confinamento tá se mostrando muito mais importante do que eu achei que seria. Me sinto afetada diretamente por essa pandemia, porque tudo que eu considerava ser rotina ou normal, hoje em dia não tem mais essa definição. Normal hoje em dia é a gente ficar dentro de casa e torcer pra essa onda acabar, a onda do coronavírus, né? E nessa pandemia eu tô aprendendo muito mais sobre empatia, amizade, paciência do que eu achei que fosse necessário, sabe? Então essa pandemia tá vindo também pra ensinar a gente, não apenas causar esse caos que tá no mundo. Muitas pessoas estão enfrentando muitos problemas nessa pandemia, mas o que eu posso dizer que com certeza tá sendo o meu maior obstáculo hoje em dia é essa falta de contato social, é a gente se encontrar com os nossos colegas, amigos e até mesmo com a família que não tá podendo acontecer. Isso tá me deixando muito abalada, tanto mentalmente quanto fisicamente, porque eu não tô conseguindo dormir todas as noites bem, porque eu fico pensando, e amanhã? O que pode acontecer? Então, pra longo prazo, eu espero que essa pandemia tenha valido mais do que as mortes, que a gente consiga tirar algum conhecimento disso e eu espero que acabe logo, que não dure muito mais tempo, que não tirem mais tantas vidas e que em 2021, 2022, a gente consiga olhar pra trás e perceber que foi necessário essa pandemia pra gente tomar certas atitudes e também pra nos ensinar várias coisas, pra gente nunca esquecer que nós humanos não somos invencíveis. Nós também temos nossas falhas, nossos erros, mas a gente aprende com eles e a gente vai aprender com a história. Muito obrigada!